Mas é o seguinte, isso aí é o que ele tá dizendo, né? Ele tá prevendo, eu não sei, porque eu acho o seguinte, a gente já tem uma tecnologia muito boa, e assim, eu sei que ela evolui e tal, mas a gente viu o que aconteceu. Faltou, velho! Faltou chipset até pra carro. Entendeu? O negócio é grave, esse negócio do Halvin aí, viu? Mas enfim, eu gostei da resposta dele. Ele tem uma esperança Disneylândia muito linda. Mas aí, isso me leva a outra questão, que é o porquê que as baleias do Bitcoin estão diminuindo tanto, e qual o impacto disso aí pra moeda. Porque o que eu tava lendo aqui, mostra bem, Curja, de novo a tela, eu tenho a impressão que esses caras sabem mais do que a gente junto aqui, né? Baleia de Bitcoin, eu vou chamar de conta. É, são aquelas contas, são aquelas são contas de Bitcoin que tem mais de mil bitcoins, né? E aí, eu sou assim, eu gosto de ouvir o canto do galo, não interessa a direção. Isso aqui, pra mim, é um desses cantos de galo, mostrando que eles mesmos estão se desfazendo dessa moeda, porque eles sabem que futuramente não vai ter recurso energético e tecnológico suficiente, vai ter mineração. Só que vai ter tão pouca gente minerando, tão pouca empresa minerando, que eu acho que vai ser as instituições financeiras, as corretoras, pra manterem, né, o seu negócio, né? Porque o Bitcoin hoje, pra quem não sabe, a maior parte do Bitcoin do mundo tá nas corretoras, não sei se vocês sabem disso. E aí, eu creio que vai ser coisa de, vai ser tipo ouro, vai ficar lá de reserva pro banco, poder, sei lá, converter, fazer permuta entre outros bancos negociações de contratos, aquela coisa toda. Ah, eu vou trocar esse 500 Bitcoins aqui, beleza, em quantos meses vai chegar? Ah, vai chegar daqui a dois anos. Ah, é mesmo, era bom na época que o Bitcoin chegava em um dia, dois dias, né? Eu penso assim, né? Mas assim, é a minha opinião, né? E eu sou leigo nesse assunto. Por que que tá diminuindo tanto assim as baleias, seu amor? É o seguinte, o problema é que você menciona várias coisas que são falsas e não dava nem tempo, porra, eu tinha que estar adotando aqui, eu precisava de 10 vezes o tempo que você falou aí pra explicar cada informação que você tem. Você não se usa a placa de vídeo desde 2013, agora mesmo você deu outra informação errada, tipo assim, é uma enxurrada de informações falsas que é difícil até você corrigir. Não, quem me convidou pro debate foi tu, porra, tem que aguentar. Não, mas, porra, e pro debate você tá usando um monte de informação falsa que porra é essa ou não? Tipo assim, que porra é essa? E tu não faz isso? Qual foi a informação falsa que eu disse hoje? Diga uma aí. Me diga uma informação falsa que eu dei hoje. Eu não disse. Não, eu não sei não. Eu não digo 10 informações falsas que você deu. O aumento da demanda de moeda não reduz, aumenta o preço, reduz, a inflação não é um fato escórico, é uma deflação. Ah, mas não interessa, pô, eu vou... 40 informações falsas que você deu aqui agora. Mas, voltando, é uma questão da... Eu não tenho culpa se tu não concorda. Tu nem, não. Não é questão de concordar. Concordar a opinião. A questão é de fato e verdadeira. Eu não digo o que eu acho aqui, eu digo fatos. Tipo assim, não existe mineração viável de Bitcoin com placa de negócio desde 2013. Mineração de Bitcoin só existe em ASIC, que é o tipo de máquina específica que só serve para essa finalidade. Mas, voltando, a questão é que você tem uma mentalidade de escassez. Você, por exemplo, por que o número de baleias está reduzindo? Não existe nenhuma vantagem em você manter uma carteira com um número alto de Bitcoins. Inclusive, é uma questão de Roney Pot, de segurança. Se você tivesse 3, 4 mil Bitcoins, você ia deixar em uma carteira só, você ia dividir em 10. Você ia botar tudo em uma senha, só em várias. É lógico que, tanto institucionais e tudo mais, quando o valor do Bitcoin aumenta, é lógico que ele vai aumentar o número de carteiras e o número de segredos para reduzir o... Inclusive, o chamariz, o Roney Pot, é natural que sejam reduzidas o número de carteiras com milhares de Bitcoins. Inclusive, a maioria das carteiras que tem milhares de Bitcoins, eles não pertencem a pessoas, eles pertencem a empresas que tem Bitcoins de milhares de pessoas ali. As maiores carteiras do mundo em saldo, eles pertencem a corretoras. Outro dado mentiroso, falso, absolutamente falso que você deu, é que a maioria dos Bitcoins estão em corretoras. Isso é mentira. Nenhum terço dos Bitcoins jamais estiveram em corretoras. Inclusive, hoje, tem milhares de corretoras Deixa eu procurar aqui. Por quê? Deixa eu mostrar aqui a fonte. A maioria dos Bitcoins, inclusive, teve uma conversa de dois bilionários. Agora, se você me permitir, eu que vou lhe fazer uma pergunta. Você me fez mais de dez perguntas, agora eu vou lhe fazer uma se você me permitir. Posso? Vai lá, manda aí, Renatão. Faz aí, faz aí a boca. Inclusive, teve uma conversa de dois bilionários de Tudor Jones com o Drank Miller, bilionário de 70 anos, que não queria ver, que preferia estudar do que assistir anime. Esses caras estudaram o Bitcoin e o cara falou para o outro, ele disse assim, eu vou comprar o Bitcoin mesmo sem entender. eu precisava ter uns 20 anos menos para chegar a entender isso, mas eu vou comprar sem entender. Por um simples único fato, que o Bitcoin caiu 80%, e mais de 80% das pessoas nem sequer movimentaram os Bitcoins. Quem disse isso não foi eu, foi um bilionário falando com o outro, e eles, publicamente, os dois assumiram que teve essa conversa. Então, eles reconhecem que mais de 80% não moveram, e se não moveram, é porque não estavam em corretoras. Beleza? Se você estivesse em corretoras, você não tinha a ver se moveu ou não. Então, se naquela época era 80%, agora deve ser muito mais. Dos Bitcoins que já foram criados, que são 19 milhões, estima-se que entre 4 e 6 estejam perdidos, mas não se tem certeza. E do resto que sobra, que seriam uns 12 ou 13, a maioria não estão em corretora. Então, menos de um quarto dos Bitcoins já criados já estiveram, ao mesmo tempo, em uma corretora. Beleza? Mas voltando, a pergunta que eu faço é, se a Bolsa perde de ouro, ele não é investimento. Desde 2008, não é isso? Então, você entende, a minha pergunta é essa, você entende ou não entende que quem compra imóveis, quem compra ações, ou quem compra tesouro direto, ou FI, ou qualquer merda, que pague impostos, ah, o gino-fascismo, financia o gino-fascismo, você não tem vergonha de financiar o feminismo? É imperativo moral. Eu tenho orgulho. Você não concorda, você não concorda que você financia voluntariamente o feminismo? Ou você faz isso e você acha que é o certo financiar o feminismo? A minha pergunta é essa. Eu faço isso, eu faço isso consciente. Sabe por quê? Por que isso dá lucro? Exatamente, caralho, boa! Ponto para o Coruja. Vamos lá, vou explicar por que dá lucro, cara. Ó, a sociedade, ela necessita ser ginoteísta. Eu boto o ginoteísmo, viu, Coruja, com aquele argumento eu disse o quê? Eu concordo, eu concordo, eu concordei com esse vídeo mesmo, eu também acho, não tem jeito, velho, o ser humano, ele vai ser ginoteísta. e a gente só vai tentar lucrar em cima disso. Isso aí nós concordamos, inclusive eu acredito que o Estado nunca é laico. Isso aí nós concordamos publicamente. É legião, Estado, é tudo a mesma coisa. Vou sentar... Beleza, Renatão, aguenta aí que eu vou... Vou sentar para contar a história. Vai lá, vai lá, preste atenção, preste atenção. Eu, por ser um investidor legacy, eu busco o quê? Segurança e estabilidade nos próprios cenários dos países e do mercado, né? Cenário pandêmico, cenário político, cenário... Porque eu quero previsibilidade nos meus investimentos. Nada mais natural. Ninguém quer investir para perder dinheiro, né? Lógico que a gente tem que entender que existe a volatividade, o risco, né? E só investe aonde o seu coração aguenta. No meu caso, o meu coração aguenta investir na B3, entendeu? Mas como é que funciona isso tudo? Porque é o seguinte, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, os homens precisam chamar a atenção de uma coisa chamada hipergamia. Como é que chama a atenção da hipergamia? É um destaque que a hipergamia, ela sente atração por um suposto destaque dentro do contexto daquele ser que sente a hipergamia. No caso das mulheres, uma mulher surfista, ela vai se interessar mais pelo cara que é o melhor surfista do grupinho. Entendeu? Sim, sim. Beleza. O que é que nós homens... O que é que isso faz com a sociedade? Por isso que eu discordo do Coruja que o ginoteísmo faz mal para a sociedade. Para mim, faz é bem. Porque é a busca pelo destaque, a busca por atrair a atenção delas, a busca de ter filhos por meio delas que faz os homens buscarem inovação, investimento, tecnologia. Eles têm que ter recursos e nisso é mediante o destaque naquilo que ele produz. Entendeu? O mundo é produção, galera. É produção. Não tem jeito. Você pode dizer que não é mais tudo, tem que ser tirado da natureza e industrializado para nós consumirmos. Por exemplo, eu gosto de chuveiro elétrico, eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de videogame, eu gosto de animes, tudo isso é produção. E aí o que acontece? Por ter essa demanda por atenção feminina, os homens fazem a sociedade evoluir. E nisso, movimenta o mercado. Está entendendo? Então, quanto mais os homens são gado das mulheres, quanto mais eles lutam para chamar a atenção delas, quanto mais inflacionada a hipergamia delas, quanto mais difícil é uma mulher para tentar conquistá-la, mais o homem tem que lutar para se destacar. E isso empurra, ele tem que inventar um chipset novo, ele tem que inventar uma técnica nova de serviço, ele tem que inventar uma técnica nova de solda, ele tem que inventar um produto novo, ele tem que criar uma logística nova, ele tem que fazer isso para poder ter recursos para chamar, porque querendo ou não, a produção é poder, poder pode ser convertido em dinheiro, pode ser convertido em conhecimento, está entendendo? E aí, isso aí é simplesmente para se destacar mediante a eles. Então, quanto mais a sociedade é feminista, quanto mais a sociedade é genoteísta, mais os mercados se movimentam e mais vai ter empresa para a gente investir, mais imóveis para a gente investir, porque eles vão precisar comprar casa, a sociedade já está em 8 bilhões praticamente, está entendendo? Então, isso é ótimo, eu financio sim o genoteísmo com orgulho. Mais alguma coisa? Vamos lá, deixar o Renatão aí a opinião dele. Vai lá, Renatão. Espera aí que está sem isso aí, você está mutado, Renatão. Só conclusão, aí é que em 20 anos, esse país vai ter mais riqueza, mais empresas e mais pessoas, é isso mesmo que você acredita? Sei lá. A Venezuela tinha muito menos do que tinha. A Venezuela tinha muito menos gente, a Argentina tinha muito menos gente, a tendência desse país é ter muito mais gente com uma idade do que na Bahia nasceu menos gente esse ano do que desde que eu nasci, em números absolutos. A população do Brasil vai diminuir, a riqueza vai diminuir e o número de empresas vai sumir. A gente vive em um estado de exceção totalitário, não é só um fascismo de brincadeira, tipo assim, não existe iniciativa privada e a tendência é que as pessoas que fizeram o que você faz sejam eliminadas financeiramente. Você diz, ah, é porque eu invisto com o coração, é verdade, você está agindo emocionalmente, eu não tenho capacidade de perder em real, beleza, você só vai ganhar em real, você vai ter, todo mundo vai ser milionário no Brasil daqui a 10 anos, como todo mundo é milionário na Venezuela, na Venezuela um salário mínimo é bilhão, não é isso? Todo mundo é milionário. Se você não tiver, se você estivesse na Argentina hoje, você não quer perder em peso, você chega no banco, o banco te paga 60% ao ano, pré-fixado, só que a inflação oficial do governo é 100 e o aumento da base monetária 60, o problema é que o governo vai imprimir 150, o preço das coisas vai aumentar a 100 e você vai ter 40% do seu potencial de compra destruído a cada ano, isso está acontecendo. Enquanto você não entender isso, você investir com o coração e não com a cabeça, enquanto você adotar o real como medida de riqueza, é porque o real não é dinheiro, você chama, eu investi em Bitcoin, não se investe em Bitcoin, não existe investimento em juros negativos, você poupa em Bitcoin, não existe, a Bolsa não é investimento, a Bolsa é perda variável, você pode perder mais ou menos, porque teve uma ação que eu comprei que multiplicou 10 vezes, eu também já ganhei na loteria, loteria é investimento, loteria não é investimento, porque a maior chance é você perder, então hoje em dia tem perda fixa, tem perda variável e tem hedge, se a pessoa não compreender isso, ela vai ser eliminada financeiramente, agora pior do que ser eliminado financeiramente é você ser eliminado financeiramente subsidiando, pagando criminosos que querem te castrar, querem te destruir, querem fazer um sistema totalitário, proibir as suas liberdades básicas, você está financiando a ditadura que está destruindo, destruindo você, destruindo sua família, nos reprimindo e vai reprimir mais e mais, agora o devedor vai ter passaporte cancelado, vai ter CPF cancelado e eles vão proibir dentro de 5 anos o dinheiro físico, as restrições vêm aí e na hora que vier a restrição do dinheiro físico, aí você vai ao SG, você vai ver, eles vão permitir que você compre 500 gramas, 1 kg de carne por ano e depois acabou, se você comprar um ano que isso vai travar seu Pix, agora quem tiver Bitcoin vai poder comprar quanta carne quiser, porque vai poder comprar carne em várias camadas que você compre, não aceita não, o pessoal não quer não, o pessoal não quer não, pô, aceitar cripto pra comprar carne, o pessoal não vende não, eu não chego do supermercado comprando com cripto não, é a lei de Gresham, a gente vive hoje uma coisa que se chama lei de Gresham, em todas as cadeias da história da humanidade, em todas as guerras da história da humanidade, o dinheiro entre os presos é sempre o pior cigarro, não é o cigarro bom, o dinheiro entre os soldados hoje na trincheira ucraniana e russa é a pior comida que ninguém quer porque todo mundo quer que ela circule mais, o peso argentino circula menos do que o Bolívar venezuelano, e o peso argentino circula mais do que o real, que circula mais que o dólar, que circula mais do que o ouro, quanto mais uma capacidade de reserva de valor, menos vezes por ano aquele negócio vai circular em média, o Bitcoin vai ficar parado, a finalidade do Bitcoin é servir de colateral supremo, o Bitcoin vai ser um título mobiliárquico, quem tiver Bitcoin daqui a 10 anos, que é a minoria das pessoas, a maioria das pessoas que teve e perdeu, nunca vai ter que vender e vai viver como rei, fazendo empréstimos colateralizados eternos, você vai gastar em sintético de real, em sintético de dólar, que vai ser a única maneira da economia negra e cinza circular, vai ser a única coisa, ninguém vai comprar um escama de cocaína no Pix, ninguém vai receber 5 milhões de reais no jogo do bicho, ninguém vai comprar voto no Pix, essas pessoas vão ser obrigadas a usar sintéticos de reais, e as pessoas que tiverem Bitcoin vão poder manter um padrão de vida absurdamente, sem nunca vender nenhum Bitcoin, aumentando o colateral do seu contrato, encontra uma carteira de sintéticos diversificado, é para isso que o Bitcoin vai servir, o Bitcoin vai ser o título mobiliárquico das pessoas, que vão ser a nobreza natural, que vai ser restaurada nesse mundo, que foi destruída nesse processo de secularização dos últimos 200 anos.